Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com 30 minutos em choque, e no vídeo de hoje, Kingdom Rush. É um jogo que dispensa apresentações, é um Tower Defense, muita gente já conhece, ele não é um jogo novo, é um jogo já antigo, mas é um jogo que vale muito a pena ser jogado para quem ainda não jogou, tá? Então vamos lá, vamos para os nossos 30 minutos aqui, e não tem muito o que você ditar a respeito do jogo, ele é um Tower Defense, qualquer informação a mais eu deixo aí na descrição para vocês no vídeo, tá? Infelizmente ele não tem em português, a versão mobile dele tem em português, a versão mobile, mas aqui na Steam não tem ainda, tá disponível em português, eu não sei se tem mod, alguma coisa, também não procurei, né? Vamos começar um novo jogo aqui. Eu sou um aficionado por jogos de Tower Defense, adoro jogos de Tower Defense. Vamos lá. Ó, tá aqui no começo aqui, ele pede para escolher o quanto você se considera um bom jogador, né, nesse tipo de jogo, né? Eu vou no veterano, mano, eu vou no veterano que nós aqui é Hardcore. Vamos lá, começa aqui. Não tem muito segredo, tá? Eu já sei jogar o jogo. E eu tenho um estilo de jogo bem, como é que eu posso dizer, bem peculiar em jogos de Tower Defense. Geralmente, eu prefiro muito mais investir em uma torre só do que fazer várias torres diferentes. Geralmente eu jogo dessa forma, a não ser que sejam condições muito específicas. Mas esse é meu estilo de jogo, geralmente eu invisto numa coisa só. Vai estar avisando aqui que você pode construir nos locais determinados. Você tem quatro tipos diferentes de torres para colocar, né? Os arqueiros, as barracas, os magos e a artilharia. Vamos começar construindo aqui. Vamos começar fazendo a barraquinha. Os sons do jogo são muito bons, tá? Para quem não conhece, são muito bons os sons do jogo, os efeitos sonoros e tudo mais. E eu sou um tarado pela artilharia, mano. Eu adoro a artilharia do jogo. Então vocês vão ver eu usar bastante a artilharia. Tá? Libera a wave. Eu gosto de sair liberando todas as waves de uma vez. Tô nem aí. Então eu não fico esperando, não. Tá? Você pode interagir com o mapa. Por exemplo, clicar nas ovelhas aqui, ó. Para matar elas, ó. Olha lá. Você pode parar aqui o... E tem conquistas, tá? Tem conquistas. Ó, apareceu aqui o nosso reforço. Você pode clicar aqui e clicar na tela para liberar. Ou você pode apertar a tecla 2 aqui, ó. Do teclado. E aí você consegue colocar os reforços na tela. Ó, tá visando um novo tipo de inimigo, ó. Tem vida baixa e velocidade normal. O Goblin. Vou colocar mais uma artilharia. Aqui no começo não tem como fazer o upgrade, tá? Das torres. Porque ainda tá... Tipo, é meio que um tutorial ainda, né? Do jogo. As primeiras telas. Mas depois fica bem interessante. O jogo fica muito bacana depois. Tá vendo? A gente coloca os reforços e a artilharia. E conforme você vai adiantando as waves, você consegue adiantar o... Os seus reforços aqui também. E a nossa outra magia que já já vai aparecer. Que é a... O meteoro aqui. Já já ele vai aparecer. Vou colocar mais uma artilharia aqui. Tá? Tem certos inimigos que eles têm a defesa boa, tá? Então... É... Tem que tomar cuidado. Tem que usar ataque mágico, dependendo. Tipo, não é tão simples assim. Só sair colocando a mesma torre, não. É a estratégia que eu utilizo. Mas ela é bem peculiar. Bem específica. Olha lá. Avisando que liberou a chuva de fogo. Tá vendo? Eu coloco as tropas e reforço. Aí eu consigo parar os goblins. Ó. Quando vem uma wave muito grande assim, ó. Aí a gente pode usar nosso meteoro. Aperta a tecla 1 aqui, ó. Olha lá. Vou colocar o reforço aqui pra segurar. Dá pra trazer pra cá, ó. Agora não dá mais que ficaram muito longe. Mas você pode movimentar aqui, ó. O ponto onde você vai deixar sua... Seus soldados. Primeira tela, easy, né, mano? Aí, essas estrelinhas são muito importantes, tá? Você... É... Passar a tela com 3 estrelas. É muito importante porque você pode utilizar essas estrelas pra fazer upgrades no... Aqui, ó. Comprar upgrades, ó. Tá? Então aqui você tem toda essa malha aqui de upgrades pra fazer. E cada uma é referente a um... A uma característica específica da batalha. Tá? Então aqui são... São os arqueiros, né? Aqui são os guerreiros. Os magos. A artilharia. Né? Os meteoros. E os nossos reforços, né? Que é aqueles dois soldadinhos lá que colocam. Eu vou começar colocando dois pontos aqui no... Na... Na artilharia. Na artilharia não. Eu vou resetar. Eu vou desfazer e vou começar colocando na artilharia mesmo. Aqui era os arqueiros, né? Vou começar colocando na artilharia. E aí já zerei meus pontos. Eu tenho uma estrela ainda. Eu vou colocar na barraca. Porque eu sempre uso a barraca pra segurar os bichos no ponto onde eu quero concentrar o ataque da minha artilharia. Então, beleza? Tá? Eu posso também escolher aqui agora o modo heróico e o modo iron, né? São dois tipos diferentes aqui. É... Tipo, esses dois modos aqui, eles são estratégicos, tá? O modo da campanha só depende do seu... É... Do quanto você tá desenvolvido em termos de estrela e tudo mais, tá? O modo heróico... Eu vou ir no modo heróico aqui da primeira tela. Vamos lá. Como é que funciona? Você tem um de vida, tá? Se o inimigo chegar aqui, um inimigo só passar. Um goblin, qualquer coisa passar e chegar aqui já era. Tá? Então toma cuidado. E... E são seis waves, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui colocando aqui nossa artilharia, porque... E os upgrades estão desabilitados, tá? Os upgrades estão desabilitados. É... É um modo estratégico mesmo, né? Vamos liberar aqui a wave e a gente vai começar travando esses caras aqui, ó. Tá? É... Adiantar a wave também pode ser uma coisa estratégica. Porque aí você ganha mais... Ah, vou matar os caras aqui já. Chamar. Vou ganhar mais aqui, ó. Mais um reforço, ó. Posso colocar quatro soldados agora. E já colocar aqui meus soldados pra segurar os caras aqui na área de ação da artilharia. E aí eu vou colocando o reforço, ó. E vou travando os caras aqui. Quanto mais eu conseguir segurar aqui nessa parte aqui, ó. Mais eficiente vai ser minha artilharia. Chamar mais um. Chamar o reforço. E aí eu vou travando os caras aqui, ó. Vou colocar mais uma artilharia já. Filha da mãe, não consegui pegar o cara. Vou ter que colocar aqui um... Dois arqueiro. Hum, travei os caras no lugar errado aqui. Vamos, 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 vamos. Vem, reforço. Segura os caras. Reforço, reforço. Segura os caras. Aí. Vou colocar mais uma artilharia aqui. Vamos, vamos, vamos. Acho que não vai dar pra segurar, hein. Acho que vai dar, acho que vai dar. Vou segurar o Meteor agora pra... Situação específica, né. E se der, a gente coloca mais uma barraca. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Pronto. É, aqui os caras vão chegar já baleados, já. Última wave, já. Eu acho que vai dar. Tá aí, beleza. Suave. Tá vendo? É bem estratégico. Tipo, a gente não pode fazer upgrade nas torres, não pode fazer muita coisa. E tem que se virar nesse meio tempo aí. E aí você ganha uma estrela sempre nesse modo, tá? Esse modo não tem três estrelas. E cada tela que você passa, você já libera os dois modos. Aí eu ganhei agora duas asinhas aqui em volta da tela aqui, ó. E aí agora eu vou no modo agora Iron, né? Que agora eu sou proibido de usar... Os arqueiros, né? E magos. E também não pode usar heróis. Os heróis ainda não liberaram, mas vocês vão ver mais pra frente. Vamos lá. Então agora eu tô proibido de usar... Eu acho que é melhor eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver onde alcança aqui. Ela alcança só até ali. Uma artilharia aqui. Outra artilharia aqui. E outra artilharia aqui, ó. Então vamos colocar... Eles aqui nesse meio. E uma artilharia aqui, ó. É uma wave só, tá? Esse modo aqui é uma wave só. O reforço, ele tem um tempo na tela, tá? Então, tipo... O tempo que você coloca o reforço na tela também é estratégico. Porque aí você já vai ganhando o próximo reforço. E talvez você consiga agir com os quatro na mesma tela. Eu vou tentar já usar o meteoro cedo. Vamos ver se eu consigo segurar os caras aqui. Tentar usar o meteoro agora. E aí eu consigo colocar outra artilharia aqui. E já adianto a volta do meteoro já. Como eu não posso adiantar waves, eu não consigo recuperar... O meu reforço e o meu meteoro, né? Rápido. Talvez eu coloque mais um quartel. Ó, tá dando pra segurar de boa. Tá, os soldados, conforme eles vão morrendo, eles vão retornando dessa portinha aqui, eles voltam. Acho que eu vou colocar mais um quartel. Aí a gente consegue segurar bastante gente no mesmo lugar. Em vez de colocar outra artilharia. Enquanto tá dando bom. Enquanto tá dando bom. Segura os caras. Segura os caras. Vou ter que fazer isso aqui. Acho que vai dar. Aí. Ó, quase perdi, hein? Quase perdi. Tá valendo. Aí, já conseguimos 5 estrelas na primeira tela. O que é muito bom. Ó lá. Bandeirinha aqui, ó. Tudo completo na primeira tela. Modo heróico e o modo iron. E aí liberamos já várias estrelas já pra... Então eu já vou dar aquela... Vou resetar aqui, ó. Sempre reseta, tá? Pra fazer a próxima tela. O ideal é que você conheça a tela primeiro. Acho que minha câmera... Aí. O ideal é que você conheça a tela primeiro, tá? Mas, tipo, entra na tela, vê como é que é. Você não vai perder nada perdendo o modo. Tá? É um jogo de defesa de torre. Então você sempre vai ter que conhecer a tela primeiro. Pra depois bolar a sua estratégia. E eu vou continuar investindo aqui na... Na artilharia. Aí. Vamos lá. Pra segunda tela. Modo campanha. Bora. Ok. Eu sempre gosto de fechar o corredorzinho, né? Então vamos colocar aqui, ó. Agora a minha artilharia tá um pouco mais barata, né? Tá vendo? 112 agora ela custa. Na verdade eu vou pôr aqui, ó. Vamos lá. Vamos liberar. Matar as ovelhas. Tá? Você pode interagir com o mapa de maneira... Que vai te ajudar mais pra frente. Por enquanto não muito. Por enquanto é só... É só visual, só mesmo. Mas depois vai ter coisas que vão realmente te ajudar no jogo. Na tela, quer dizer, né? No jogo. Vamos lá. Eu não adianto sempre as waves, não, tá? Eu adianto quando eu acho viável adiantar, tá? Tem situações que eu vou deixar a wave vir normalmente. Ó, agora eu vou primeiro chamar os soldados. Ih, caramba. Já passou ali. Você consegue três estrelas, se eu não me engano, perdendo até três corações. Se eu não me engano. Isso aqui é só pra fazer a limpeza, só. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai. Agora eu posso colocar level 2 na artilharia, ó. Custa 198. Vamos limpar. Vocês viram que eu primeiro soltei o meteoro pra depois chamar wave? É a melhor coisa que você faz. Tá? Porque aí você já ganha um tempinho aqui, ó. Aí, ó. Avisando aqui de inimigo novo, ó. O UF. Pode desviar de ataque melee, né? Tem vida baixa e é muito rápido. Eu vou tentar dar upgrade nessas duas torres aqui, ó. Os upgrades são muito bons, mano, no jogo. O jogo é muito... É muito bem feito. E ele tem outros, né? Tem o... Kingdom Rush... É... Se eles enviam, né? Não adianta a wave. Passar o sarrafo nos caras aqui. Fazer o upgrade. Agora ataca... Agora ataca... Agora ataca... Uma dinamite. Não é mais a bomba agora. Isso aqui é só pra fazer a limpeza mesmo. A maneira como você chama as waves pode ser estratégica também. Porque você pode fazer com que junte uma certa quantidade de inimigos num ponto onde você quer que eles se juntem. Entendeu? Então, tipo... Não é... Não é só loucura, entendeu? Tá lá. Eu vou ter que colocar aqui pra segurar. Se eu perder um coração, não tem problema. Tá? Eu continuo ganhando três estrelas. Colocar aqui, ó. Um coraçãozinho não tem problema. E a gente continua aqui em cima. Upgrade aqui. Dá pra dar upgrade também nos soldados. Dá pra ter segurado aquele louco se eu tivesse colocado... Mas aí não tem problema. A gente ganha três estrelas da mesma forma. Agora vamos usar nossos upgrades. Vou resetar. E eu posso colocar agora. Ainda não dá. Falta duas estrelas ainda pra colocar aqui no máximo. Isso aqui não vale a pena ainda eu pegar. A industrialização. Porque eu ainda não liberei ainda... As formas finais da artilharia. Isso aqui só vale pros upgrades finais. Então é besteira. Então aqui é melhor eu ir só até aqui, ó. Só até onde diminui 10% o custo da artilharia. E gastar os outros pontos, por exemplo, com os soldados. Olha lá. Agora eu dei uma melhorada nos soldados. Só que como eu vou aqui no modo heróico, não vai fazer diferença. Mas eu tenho upgrade level 2. Tá? Então eu posso fazer até upgrade level 2. Vamos lá. Vamos testar. Mesmo esquema. Lembrando que você perde todos os upgrades de estrela, tá? Nesses dois modos aqui. Vamos lá. São seis waves. Se passar um, já é. Deixar eles juntar bem. Você viu que os cachorros iam passar direto? São ligeiros demais, mano. Eles meio que desviam da... Chama a próxima. Matar essas ovelhas aqui. Tem uma conquista, tá? Tem várias conquistas no jogo de que ficar clicando no mapa, assim. Eu joguei muito esse jogo no Armor Games, tá? No site da Armor Games. Jogava muito. Por isso que eu conheço bastante a respeito dele. Eu vou soltar os soldados e chamar o próximo wave. E aí solto o soldado de novo. E preparo o meteoro pra pegar os cachorros. Vou colocar aqui, ó. Dá aquela segurada. Aí, perfeito. Isso aqui é só pra esse caso um doido passar mesmo. Chama ajuda e chama o wave. Já garanti meu cometa já. Dá upgrade aqui nos soldados, ó. Pra eles ficarem mais fortes. Soldado e cometa. Último wave já. Aqui eu vou ter que soltar o... Soldados aqui, ó. Ah, passou. Não tem problema. Você tenta de novo. Vamos lá. Vamos mudar aqui um pouco. Vou puxar. Eu vou continuar aqui nesse esquema aqui. Aqui. Aqui mantém. A defesa dele está muito alta pra artilharia. Beleza. Aí já vai carregando o meteoro. Já dá pra colocar mais uma artilharia. E eu vou repetir aqui embaixo, ó. Acho que esse foi meu erro. Não devia ter colocado a artilharia aqui. Beleza. Beleza. Esses aqui são bem fortinhos também. Ó, já tem o meteoro. Beleza. Aí, beleza. Três. Vai segurar três aqui, ok. Já põe mais uma aqui. Aí, agora sim. Agora eu pensei. Já tem o meteoro. Ok. Bloqueei uma proeza. Vou dar upgrade aqui nos soldados pra eles voltarem. E agora a gente tem que segurar aqui. É o último wave, né? Ô, caramba. Eu perguntei. Não, mano. Eu não sei como cancela. Eu não sabia como cancelava no teclado. Só joga no celular. Ô, droga. Vai, vamos lá. Vamos de novo. E tem cinco minutos de jogo ainda. Ih, rapaz. Coloquei dois. Acho que dá pra fazer assim. Vamos lá. Eu não sabia como cancelava o negócio de colocar o ponto de soltura. Beleza. Beleza. A estratégia tava boa. Eu poderia tentar focar, subir o nível desses aqui primeiro, né? De novo, né? Vamos ver. Se eu conseguir tentar não deixar passar... Eu poderia tentar usar o mago também. Vou tentar fazer o upgrade desses dois aqui de novo, sem deixar ninguém passar. De novo, deixa eu juntar tudo. Isso aí. Passou. 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 Segura, 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 segura. Segura. Caramba. Tô fazendo alguma coisa errada. Não é possível. É, claro, né? Que senão eu estaria passando. Cara, eu tenho que passar isso aqui antes de finalizar. Agora é questão de honra. Vou tentar pôr a torre do mago. Eu acho que eles estão com uma defesa... Será que eles não têm defesa? Estranho. Tem que estar dando mágico. Vamos ver. Gastar o meteoro cedo é bom, que aí ele retorna. Não tem problema. Tá, vamos ver. Chama o soldado. Chama o wave. Ou talvez não seja uma boa ideia adiantar a última wave, né? Também tem esse detalhe. Posso estar cometendo o erro de estar adiantando a última wave. Fazer o tempo que eu não fazia esses desafios. Eu vou colocar um mago aqui. Vou chamar essa wave. Beleza. Deixar juntar essa wave toda. Aí, beleza. Ah, é o mago mesmo. Era o mago. A resistência mágica deles é bem baixa. Tá vendo? Foi um vacilo. Estavam usando o ataque físico. E eles têm resistência alta para ataque físico. Apesar de aparecer que eles não têm armadura... A armadura baixa. Eu não vou chamar a última wave agora. Na verdade, chamar a última wave era por isso. Porque esses daqui são muito fortes. E aí os cachorros passavam correndo. E aí os cachorros passavam correndo. E agora vai. Não tem problema passar. Ah, pegou. Era isso mesmo, eram os magos. Era só questão de regular a estratégia. Bom... Os magos não estão atacando aqui? Não alcança. Ok, finalizamos aí nossa meia hora. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar as informações do jogo aí pra quem não conhece. Acho difícil alguém não conhecer. Caso vocês gostem e quiserem uma série do jogo pra ver passando todas as telas e aí a gente pega depois o Frontiers, pega o Ordniss também. É um jogo muito da hora pra fazer uma série. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. do jogo. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. aquele abraço e até o próximo vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.